Tchim! Espirro, vá embora! Vá embora, resfriado, vá, vá embora! Vá embora, resfriado, vá, vá embora! Descanse para melhorar, vamos descansar! Durma para melhorar, é hora de dormir! O remédio vai ajudar, é hora do remédio! Uma colher, depois a outra, é hora do remédio! Você já está melhor, já pode ir brincar! Descanso e remédio ajudaram, você já pode ir brincar! A roda do ônibus gira, 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 gira! A roda do ônibus gira, gira, pela cidade! A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha! A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade! As pessoas no ônibus dizem oi, dizem oi, dizem oi! Pela cidade! O motor do ônibus faz tec, 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 tec! O motor do ônibus faz tec-tec-tec pela cidade O motorista pede pra ir ajudar, ir ajudar, ir ajudar O motorista pede pra ir ajudar pela cidade O jipe-bote diz, sem problemas, sem problemas, sem problemas O jipe-bote diz, sem problemas, pela cidade A roda do ônibus gira de novo, gira de novo, gira de novo A roda do ônibus gira de novo, pela cidade Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Eu lavo, lavo, lavo o meu pescoço Eu lavo, lavo, lavo o meu rosto Eu lavo, lavo, lavo os meus ombros Eu lavo, lavo, lavo os meus braços Tomar banho é muito divertido Eu amo estar limpinho Splish, splash! Eu lavo, lavo, lavo as minhas pernas Eu lavo, lavo, lavo os meus pés Eu lavo, lavo, lavo os meus dedos Eu lavo, lavo, lavo as minhas mãos Humpty Dumpty Eu lavo, lavo, lavo os meus pés E eu lavo, lavo os meus pés Ajudando amigos pelo caminho Às vezes usando nossos carros corpôs Venhamos a nossa terra mágica Aproveite tudo que vir Diga oi pra todo mundo Junte-se aqui Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto Minha camisa Assim é como eu visto Minha calça Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Meus sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto Minha blusa Assim é como eu visto Minha saia Assim é como eu calço Minha meia Minha meia Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Eu gosto de usar o penico É divertido Às vezes acontece um acidente Mas tudo bem Todo dia eu tento de novo Faço xixi e lavo as mãos Estou crescendo, estou maior E não usar fraldas É muito melhor Eu gosto de usar o penico É divertido Às vezes acontece um acidente Mas tudo bem Todo dia eu tento de novo Faço coco e lavo as mãos Estou crescendo, estou maior E não usar fraldas É muito melhor Três gatinhos perderam as luvinhas E então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí foram procurar Para achar as luvinhas? Oh, gatinhos, as encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas Achar as luvinhas Achar as luvinhas vocês ajudarão Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta Miau, 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 miau A torta é delícia O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Acharam as luvinhas? Oh, gatinhos, olhem aqui Suas luvinhas bem no chão O que? Acharam as luvinhas? Acharam as luvinhas? Estamos felizes Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa A, E, I E, Fô, Moto A, E, I Oh, oh Oh, oh Oh, oh Papai dedo, papai dedo cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Aponte para o teto Aponte para o chão Aponte para a janela Aponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Aponte para a janela Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Aponte para o teto Aponte para o chão Aponte para a janela Aponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Aponte pra janela, aponte para a porta Agora bata palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Vamos ao zoológico e ver o que podemos fazer Vamos ao zoológico e ver o que podemos fazer Consegue pisar como um elefante Imitar uma cobra E pular, 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 tal como um canguru Pule, pule, consegue falar como um macaco Ruge como um leão Há tantas coisas para se fazer No zoológico Vamos ao zoológico e ver o que podemos fazer Vamos ao zoológico e ver o que podemos fazer Consegue pisar como um elefante Tum, tum Imitar uma cobra Pular, 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 tal como um canguru Pule, pule, consegue falar como um macaco Uh, 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 Cores estão por todos os lados. Vamos ver se conhecemos algumas. Estão prontos? Vamos lá! Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Rojo Rosa Marrom Preto Branco Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Eu lavo minhas mãos Quando espirro Eu tosso Depois de ir ao banheiro Eu lavo minhas mãos Eu lavo minhas mãos O cachorro faz ao 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 O gato faz miau 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 O pato faz quá, 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 quá Ao, nhao, quá A vaca faz mu, 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 mu A ovelha faz mé, 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 mé O porco faz oink, 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 oink Mu, mé, oink O pássaro faz piu, 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 piu O rato faz ti, 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 ti A galinha faz có, 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 có Piu, ti, có A cobra faz sss, sss, sss O cavalo faz iriri, 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 iriri O urso faz grau, 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 grau O leão faz roar, 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 roar O elefante faz fuê, 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 fuê Grau, roar, roar, roar O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir Burrinho, burrinho tem dor de cabeça Doutor deu pra ele um chapeuzinho preto Um chapeuzinho preto Burrinho, burrinho tem dor de garganta Doutor deu pra ele uma gravata branca Uma gravata branca Burrinho, burrinho tem dor no coração Doutor deu pra ele um remedinho Com um remedinho Jack Spratt não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver Os pratos a lamber E os pratos a lamber Jack Spratt não podia engordar Jack Spratt não podia engordar Eles souberam como resolver Eles souberam como resolver Os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Pela cidade A mamãe coloca a cadeirinha do bebê A cadeirinha do bebê Pela cidade A mamãe coloca a cadeirinha do bebê Pela cidade Pela cidade Agora é hora de usar o cinto Usar o cinto Usar o cinto Agora é hora de usar o cinto Pela cidade Pela cidade O bebê no ônibus Está chorando Está chorando Está chorando O bebê no ônibus Está chorando Pela cidade Os adultos brincam de esconde 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 Os adultos brincam de esconde Esconde Pela cidade As pessoas no ônibus Começam a sorrir Começam a sorrir Começam a sorrir As pessoas no ônibus Começam a sorrir Pela cidade O bebê deixa cair O brinquedinho O brinquedinho O brinquedinho O bebê deixa cair O brinquedinho Pela cidade Aqui está o brinquedo Muito obrigado 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 Aqui está o brinquedo Muito obrigado Pela cidade